O Gabriel, inclusive, estava aqui, né? Tem que colocar na tua mochila, porque a tua mochila é nova, né? Tem duas... A Cacau fala bastante. Tem duas opções, né? Você estar preparado ou você não estar preparado. Então, assim, vai do que você vai escolher. Porque, em algum momento, a gente torce para que não aconteça essas situações, lógico. Mas, em algum momento, se acontecer, eu prefiro estar preparada. Olha, ela falou uma frase... Lógico, lógico. Ela falou uma frase importantíssima. Você já tem uma cara de você... Venenosa. Você tem mais de 16 anos, de 12, né? Tem um pouquinho mais. De 12, né? Minha filha está com 12 anos. Mas eu ensino ela, minha filha, se alguém lhe bater na escola, revida. Eu ensino... A minha filha, eu ensino isso. Ai, mas você é um pai... Vem aqui pagar minhas contas, seu arrombado. Vem aqui pagar minhas contas, porra. Eu ensino assim, Gabriela, se você tomar um tapa na cara, revide com dois. Que você nunca vai sofrer bullying na vida. Sabe? Que nem aquele vídeo que viralizou no mundo daquele cara que estava batendo no gordão lá. Bateu na cara, bateu na cara. O gordão se revoltou, pegou o cara, jogou ele que nem um gafanhoto lá e caiu no chão. Cara, eu ensino isso para a minha filha, velho. Se alguém lhe bater, revida. Não dê outra face. Você não é Jesus. Eu nunca fui Jesus. Eu nunca fui assim. Se alguém lhe bater, revida. Não dê outra face. Revida, meu irmão. E revida mais forte ainda para colocar o cara em nocaute. O que eu tenho para falar sobre isso, Marcelo? Você como uma professora, você vai me discriminar. Eu sei que você vai me discriminar. Não, não vou te discriminar, não. Não vou te discriminar, não. Mas eu sou assim. Eu sou pai, cara. Eu cresci ouvindo isso também. Eu ensino isso para a minha filha, dá porrada mesmo. Eu cresci ouvindo isso também. Se alguém te chutar, se alguém te zoar, zoa pior. Eu ensino isso para a minha filha, velho. Eu, como eu lido com criança, a gente busca sempre não excitar a violência, aquela coisa toda. Mas olha só, quando a criança começa a ficar esperta, que ela começa a ver as coisas acontecerem, ela não dá tempo. Quando ela percebe de longe, eu tenho uma criança que treinou comigo, não treina mais hoje, porque já foi para outro lugar também. Desse tamanho, a menininha é cinco anos de idade. A mãe chegou para mim e falou, olha, minha filha, Cacau, queria conversar com você. Eu não queria aceitar ela no tatame. Primeiro eu comecei, porque ela tinha cinco anos e eu só aceito a partir dos seis anos. E aí ela falou assim, mas a minha filha queria fazer o que a irmã dela fazia, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, deixei ela fazer. A menina era impressionante. A menina era impressionante. Ela fazia coisas que você não acredita. E aí eu fui deixando ela fazer, porque ela tinha um perfil totalmente diferente de uma criança de cinco anos de idade. Aí ela, olha só, ficou quatro meses treinando comigo a menina. Quatro meses. Não chegou nem a ter um bom desenvolvimento. Um dia a mãe dela chega para mim e fala, Cacau, minha filha brigou na escola. Aí eu falei, brigou na escola? Brigou. Queria que você conversasse com ela, tal. Fui conversar com ela. Falei para ela, Elô, vem cá, conta para a tia o que aconteceu se você brigar na escola. Ah, tia, o menino veio, me empurrou, falei para ele. E a gente começou a discutir, as palavras dela. A gente começou a discutir, ele veio e me empurrou. E eu falei para ele, não me empurra, porque eu faço Krav Maga. Aí ele pegou, nem sabia o que era Krav Maga, certamente. Virou para ela, continuou discutindo com ela e foi para empurrar ela de novo. O que ela fez? Ela empurrou ele, virou para ele e falou para ele, olha, eu não quero uma confusão com você, porque eu vou te bater e eu não quero fazer isso. Depois de ter empurrado ele, virou as costas e saí andando. Olha a postura de uma criança de cinco anos de idade. Ele continuou, João, não é? Então, assim, eu não estimulei em nenhum momento ela a brigar, a fazer, em nenhum momento, porque eu sempre faço o contrário, o inverso. E aí, olha eu me envergando aqui. E aí ela teve essa postura e eu achei muito bacana, porque é uma criança tentando evitar o ato. Então, é isso que eu acho legal. É quando a criança começa a ter essa noção, você vê que cinco anos de idade, quatro meses, não dava nem tempo de uma menina ter aprendido nada ainda, falar para o professor, claro. Porque quatro meses com uma criança de cinco anos é muito pouco. Entendi, entendi. Eu posso ensinar minha filha, quando o cara chegava, se ela tivesse falado assim, olha, não brinca comigo não, que eu sou ninja, é diferente. O que que é Krav Maga? Mas já deu aquela interrogação do menino, Krav Maga, peraí. Então, peraí, amanhã eu brinco contigo, deixa eu pesquisar o que é isso na internet, e amanhã eu brinco contigo. Aí ele pesquisou na internet e fudeu. Amanhã ele é meu amigo da menina, tá ligado? Mas é por aí mesmo. Porque, porra, não briga comigo, que eu sou lutador, eu faço Krav Maga. E aí ele vai falar, peraí, então, então tá bom, porque ele também não é bobo, né, menino também não é bobo. Então ele vai na internet, o que que é Krav Maga? Deixa eu perguntar aqui. Hum, tô fodido amanhã. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Aí chega amanhã, leva até o bombonzinho para a menina. Mudei de ideia. Eu tô com essas meninas aqui, incríveis, aqui a Priscila Vasques, que é uma amiga minha de muito tempo. O pai dela é amigo do meu pai em comum, muitos anos. Ela falou assim, boa noite, tô adorando assistir vocês. Eu estava treinando Krav Maga, mas tive que dar um tempinho, porque eu estou esperando neném. Ela tá grávida. Parabéns, Priscila. Parabéns. Isso aí, Mayla, o Fábio Augusto. Fábio Augusto está aqui só para elogiar a Mayla. Você conhece o Fábio, Mayla? Conheço, conheço, sim. Parabéns, Marcelo, pelo espaço dedicado ao Krav Maga. Merece demais a divulgação excelente. A arte marcial e a professora Calcal é demais. Então, cara, você que não conhecia o Garage em Caissara, todo dia tem live aqui. Se você tem uma pessoa que você acha que... Sei lá, tem o vizinho, velho. Tem o vizinho, fala assim, pô, Marcelo, tem um vizinho meu, todo dia ele dá comida para passarinho ali na rua e tal. Ele vai à rua. Manda ele vir aqui no Garage, cara. Sabe que eu tô cansado? Os programas da Cidade de Santos. Santos, desculpa falar, Santa Cecília, TV Com, esses programas de Santos, cara, da Baixada Santista, só fazem inauguração de festa, porra. Inauguração de empresa, quando não é festa, é beneficiente, caralho. É inauguração de jet ski, inauguração de loja de roupa, porra. Não tem o conteúdo e tal. Quando tem o conteúdo, é conteúdo vendido, sabe? De político e o caralho. Então, se você tem algum cara, alguma pessoa que faz alguma coisa pela cidade, porra, Marcelo, olha que incrível. O meu vizinho acorda todo dia e varre a rua. Ele, todo dia, traz ele aqui, velho. Então, me dê sugestões de pauta, como o Fábio deu. E foi fantástico hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço toda a atenção. Eu queria ficar muito mais aqui, falando, mas vamos marcar, porque o bom é parar no auge. Vamos parar agora, porque dá aquele gostinho de quero mais. Eu quero falar para você que compartilhou o vídeo, vocês não compartilharam o quanto eu queria. Eu falei 40? 40, 40. Vou atualizar aqui. 40, produção. Não foi 40. Deixa eu ver aqui. Vou usar. Foi 30 e poucos? 30 e poucas já ajuda bastante. Quase, quase. Olha, uma camisa que eu vou dar aqui é para a Sibeli Guerra, que falou muito bem. A Sibeli Guerra fez perguntas demais. Ela está aqui direto. A Priscila também, que entrou agora, que está grávida. Não vale a pena. Vale a pena. A gente tem as três camisas. Eu posso falar o nome do outro participante do web aí, nosso facebookiano. Pode. Kátia Silva, se não me engano, foi isso. Olha lá, Sibeli Guerra já falou bem o programa. Parabéns. Então, eu vou dar uma para cá. Eu vou dar uma para a Sibeli. Se você vira, Sibeli, você tem o nome. Eu não sei o teu perfil. Eu também não vou ver agora também, porque pá. Mas tu parece ser meio gordinhão. Mas eu bem. Se não der, a gente faz um baby look. Vai. Você escolhe os outros dois. Vai. Então, foi a Kátia... Acho que Kátia Silva que fez várias perguntas também. A Kátia Silva fez várias perguntas. Camisa do Crave Bahá. Tamo junto. Cacau João Lucas Ferraz. Deve ser outro aluno, né? João Lucas, você conversa comigo na academia. É... Você não pega... Você pega pesado. Olha, olha. Você foi no banheiro e a gente também... A gente desceu um cacetinho aqui. Você é braba, hein? Sou nada. Você é braba. Sou abato que pede pra apanhar, gente. É brincadeira. É brincadeira. É tudo no amor, Marcelo. É tudo no amor. Camisa. Oba, eu quero Kátia Silva. Kátia Silva é amiga. Kátia Silva. Kátia Silva. Meu presente pra você. Eu não sei quem é a Kátia. Eu tô visualizando aí. Eu só ouvi as perguntas. Então vai. Então vai pra Kátia. Ela já fez. Então vai pra uma Kátia, uma pra Sibeli. Sobrou uma. Ah, pra gravidinha. Vai, vai pra Priscila. Vai pra Priscila. Vai pra Priscila. Nem eu decorei, mas eu era minha amiga Priscila de mil anos. Vamos lá. Valeu. Olha, eu queria assim... Essas coisas que, por exemplo, que eu conto pra vocês. Teve uma live... Quatro lives pra trás. Foi o dia do 19, meu aniversário. Eu contei um pouco mais da minha vida. Como eu tive meus canais bloqueados. Qual foi a minha relação com a internet. Se você ficou curioso. Ou se você me achou um babaca. Foda-se, velho. A vida é essa, velho. Procura aí o Procd. Procura aí as entrevistas. Hoje a gente tá fazendo a entrevista de número 80, velho. Bom dia. 80, 80. Eu gosto desse número. Eu gosto desse número. Quando eu jogava... Fizemos a entrevista de número 80. Várias pessoas passaram por aqui. E... O que eu aprendi nesse negócio de fazer as lives com o pessoal, de não só meter o pau, sabe, na ferida do povo, que é a política. Tem o dedo ali na... Sabe, só falar de política. É de aprender coisas com pessoas que vêm aqui e ter o privilégio de conhecer. Porra, eu tive, por exemplo... Eu tive... Eu cresci, por exemplo, ouvindo certos tipos de músicos na cidade. E hoje esses músicos vêm aqui e ficam meus amigos. Por exemplo, o próprio... O próprio... O próprio... Vulcano, por exemplo. Sempre fui fã do Zema. Esse cara aqui, ó. Eu sempre fui fã do Vulcano. Eu sempre achei o Zema um puta de um guitarrista fodido. Que é um cara que representa a nossa cidade. Faz tudo na Europa, sabe. O Vulcano é um... E eu trouxe ele aqui, conheci ele aqui. Saca? Então, essas coisas de conhecer essas pessoas que fazem... Que nem você, o Zema. Que fazem coisa pra nossa cidade. Pô, isso pra mim não tem preço, velho. Pra mim. Então, por isso que eu... Aí fala like, compartilhamento. Isso aí só faz... Isso aí só faz parte... Sabe, é um detalhe. Morou? É um detalhe. O que vale é o que a gente faz esse network. Tudo hoje é o network. Tudo hoje. Qualquer empresa, isso é tudo o network. O teu network é o quanto... E quando você faz também com amor, né, Marcelo? É o quanto tu empresa vale, morou? É real, velho. Quando você faz com amor ainda. Quando você gosta do que você faz. Eu não tenho nada pra fazer isso. Eu adoro isso. Quando você faz com o que você gosta... Ou se eu ganhasse ainda... Cara, isso não é trabalho. Isso é diversão. Então, eu falo isso direto pros meus alunos. Cara, descobre o que você gosta de fazer. E faz que você não vai trabalhar mais na tua vida. Você não vai trabalhar mais na tua vida. Você vai ser diversão. Então, você vai estudar por diversão. Você vai correr atrás por diversão. Você vai... Pô, vai ter tempo quente. Vai fazer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se for o caso. Então, eu agradeço aí o teu espaço. Toda a boa vontade. Pô, correr, ir lá buscar e procurar informação. Informação e vamos ficar 24 horas aí no ar olhando e buscando informação. Mentira, lógico que... Eu vi, eu bati uns vídeos aí do YouTube. E o pessoal já me conhece, né? Eles sabem. Eles já me conhecem. Porque eu 24 horas pesquisando. Marcelo, eles falam assim pra mim. Se tu falou que tu ficou 24 horas, tu ficou dois minutos, seu arrombado. Eles falam assim pra mim. Bom, eu queria só repetir. Onde o pessoal pode te encontrar. E eu quero fazer questão. Então, por mais que eu tenha aqui uma parceria com a Up Academia, eu acho que é o seguinte. Quem dá espaço merece o respeito. Então, tá aí, ó. Essa academia aí. Fala mais uma vez como é que o pessoal pode...